Gente, hoje eu vim aqui trazer três ideias de títulos muito fáceis que eu aposto que vocês vão adorar. Então, continuem vendo o vídeo até o final e se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo pra vocês não perderem outros vídeos novos. Então, vamos começar? Eu vou começar com o bem básico. Vou botar o nome Matéria aqui. É só pra, tipo assim, ficar bonito o caderno e muitas vezes os professores estão explicando na hora, fazendo outra coisa e você tem que corripiar rápido. Então, essa daqui é uma boa dica de títulos. Assim, gente. Agora vamos para o próximo. Esse aqui também é bem simples, gente. Eu vou usar essa mesma técnica de cachaldo. Aqui. Aqui. Tá um pouco ruim, gente, mas se você quiser ir com mais calma. Cês vão conseguir fazer melhor, tenho certeza. E ficou assim, gente. Aí vocês podem decorar com alguns desenhos aqui do lado, umas bolinhas, uns brilhinhos assim. E ficou assim o nosso segundo títulos. E o terceiro, ele também é bonito. A gente leva em consideração esse terceiro aqui, uma ideia de nuvem. Por exemplo, vou escrever de novo a matéria. Aqui. Agora, nós vamos fazer o nosso terceiro aqui. E agora, nós vamos fazer o nosso terceiro aqui. E agora, nós vamos cobrir com isso daqui para aparecer uma nuvem. desse jeito aqui, fazendo alguns texturas. Mas a matéria. E agora, nós vamos fazer a universidade. É impossível. Aqui. Ficou assim Nossas três ideias de títulos O primeiro O segundo E o terceiro Vou logo passar um traço aqui Pra ficar mais bonito ainda Olha Pronto E agora acabaram Nossas dicas Tchau